Boa noite, netinhos da vovó Nelsa SML. Boa noite, boa noite, boa noite. Relaxe, relaxe, relaxe. Você é inscrito no canal? Que bom! Ainda não é? Tá perdendo o quê? Então, se inscreva! Deixe seu like, 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 like. Deixe seu like, 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 assim eu saberia que você passou pelo canal da vovó Nelsa SML. Se você gostar de assistir meu vídeo, compartilhe para que eu ganhe bastante visualizações. As visualizações aumentam a audiência e a plataforma recomenda para outras pessoas. Acione também o sininho que está aí do lado para receber todas as notificações da vovó Nelsa SML. Eu agradeço de coração a todos vocês que atualizam o sininho e que assistem a vovó Nelsa SML. Hoje eu vou falar sobre a violência doméstica. Mês de agosto, mês lilás. Mês lilás. Mês lilás, lilás, lilás. Muitas mulheres são assassinadas no Brasil. E nós, como mulheres, temos que não levantar uma bandeira, mas ter força para pedir socorro, para conversar com uma amiga, ou a própria mãe, ou uma colega. Não permitir um beliscão sequer, um soco, um tapa. Porque numa mulher não se bate nem pensamento. Aqui em Aracatuba, nós temos o Centro de Referência da Mulher. E se você passar por alguma violência doméstica, denuncie, ligue 180. 690 mulheres são atendidas mensalmente por violências domésticas. É lamentável esse tipo de acontecimento. Mulheres assassinadas no Brasil em 2021. Mais de 1.341 mulheres nesse mês de agosto, mês lilás. Diga não à violência doméstica. Não à violência doméstica. Não à violência doméstica. Não à violência doméstica. A gosto lilás. Não à violência doméstica. 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 O que é fantasma passando? 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 De cima pra baixo, de baixo pra cima. O que é fantasma passando? O que é fantasma passando? O que é fantasma passando? As vezes ficamos impotentes por algumas coisas, mas não podemos nos desanimar. O que é fantasma passando? O que é fantasma passando? Não permita que alguém diga que você é fraca. O que é fantasma passando? Ele é fantasma passando? O que é fantasma passando? O que é fantasma passando? O que é fantasma passando? Relaxe, 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 relaxe... Relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe... Soninho Quando eu apagar a vela Suas pálpebras dos olhos estão pesadas E você vai dormir Um Dois Três Tchau, meus amores Relaxe Relaxe